Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades. A propósito, se gostar, deixa o like. Meu nome é Luana. O que aconteceu comigo ocorreu no ano de 2006. Pode até parecer um filme de terror, mas infelizmente foi algo real e me deixou marcas pra sempre. Na época eu tinha 21 anos. Eu fiz vários vestibulares, mas infelizmente não consegui conciliar meus estudos com o trabalho que tinha na época, que era ser caixa de um supermercado, e acabava não passando nenhum deles. Então decidi juntar dinheiro pra pagar uma faculdade particular. Meu sonho desde criança era trabalhar na área da saúde. Mais especificamente como enfermeira. Sempre achei linda uma profissão que salva vidas. Queria tornar a vida das pessoas melhores. E sendo enfermeira, achava que isso seria possível. Eu morava com minha mãe Madalena. Ela trabalhava como costureira e me ajudava nas despesas da casa. Meu pai faleceu quando eu ainda era muito nova, num acidente de carro. E desde então somos só eu e ela. Nossa vida era muito simples. Mesmo assim, lembro dessa época com muito carinho. Foi a época em que eu mais fui feliz. Certo dia, fiquei até mais tarde no trabalho. Quando cheguei em casa, encontrei minha mãe desmaiada e caída no chão. Fiquei desesperada e liguei pra ambulância. Já no hospital, após alguns exames, o médico me disse que minha mãe tinha sofrido um AVC. Eu sabia que ela era hipertensa. Mas sempre vi ela tomando seus remédios direitinho. E mesmo assim, isso aconteceu. Minha mãe ainda passou alguns dias internada, até que o médico finalmente deu alta. Graças a Deus, ela estava fora de perigo. Mas infelizmente, não ficou livre de sequelas. O lado esquerdo de seu corpo ficou paralisado, o que a impedia de se locomover e até de realizar tarefas simples. As coisas começaram a se complicar, principalmente na questão financeira. Sem a ajuda da minha mãe pra pagar as contas, toda essa carga recaiu sobre mim. Meu salário não era grande coisa. Nossos gastos só aumentavam devido ao tratamento dela e as contas que só acumulavam. Nesse meio tempo, também tive que encontrar uma pessoa pra cuidar dela enquanto eu trabalhava. Já que ela não tinha condições de ficar só. Eu tive que procurar outro emprego que pagasse mais. Só que a palavra que eu mais ouvia era não. Então comecei a entrar em desespero. Não encontrava solução alguma. Certo dia, contando de minha situação para uma amiga, ela me sugeriu algo. De que eu me tornasse uma garota de programa. De início, eu fiquei muito irritada e até parei de falar com essa amiga. Mas quando o dinheiro acabou e eu e minha mãe começamos a passar fome, foi inevitável que eu cogitasse a ideia. Voltei atrás e entrei em contato com essa minha amiga. Perguntei o que deveria fazer caso quisesse fazer os programas. Ela me deu um endereço e disse que se eu estivesse interessada, fosse até lá e falasse com a responsável. Alguns dias depois, eu fui até o endereço. Falei com a moça que estava na entrada do local e disse que queria falar com a responsável. Ela foi lá dentro e logo depois uma mulher muito bem arrumada veio até mim. Seu nome era Sara. Ela era a dona daquele bordel. Conversamos bastante e ela me explicou como tudo funcionava. Me avisou que o caminho que eu estava prestes a trilhar era muito difícil. Mas que rendia bastante dinheiro para quem fosse esperto. Comecei a trabalhar naquela semana. Os clientes todos eram de alta sociedade. Mesmo odiando tudo aquilo, em uma semana ganhei o suficiente para cobrir as despesas de um mês inteiro. Outras colegas de trabalho me falaram que eu podia cobrar o dobro, ou até mesmo o triplo, caso eu atendesse os clientes em suas casas ou em outro local que não fosse o bordel. Claro, era muito mais perigoso. E as meninas mais experientes me aconselharam a não fazer isso. Logo, um ano havia se passado. Não vou dizer que estava acostumado àquela vida, mas não me incomodava tanto quanto era no início. O dinheiro que ganhava naquele local estava sendo usado para manter eu e minha mãe. Eu já havia começado a faculdade de enfermagem, pois não queria viver para sempre aquela vida. Naquela noite, me arrumei como de costume. Minha mãe dormia muito cedo devido aos remédios, e raramente me via sair. Eu havia dito a ela que estava trabalhando como recepcionista, em um hotel, e tinha sido contratada por turno da noite. Era melhor que ela nunca soubesse o que eu fazia, pois tenho certeza que ela ficaria muito triste. Eu estava lá já há algum tempo. Alguns clientes já haviam chegado, porém o movimento naquela noite estava muito fraco. Eu estava sentada no balcão tomando uma bebida. Foi quando a porta se abriu e aquele homem entrou. Ele era alto, bonito e muito bem vestido. E assim que entrou no local, chamou a atenção de todas as garotas. Ele caminhava como se estivesse olhando para uma vitrine, e aquilo me incomodou bastante. Mas aquele homem tinha uma espécie de magnetismo, e eu não conseguia parar de olhar para ele. Ele se aproximou de mim, foi gentil e se ofereceu para pagar uma bebida, e perguntou se poderia ter minha companhia. Eu aceitei e começamos a beber juntos. Perguntei o nome dele, mas ele apenas sorriu e não me respondeu, mudando logo de assunto. Enquanto conversávamos, percebi que a unha de seu dedo mindinho direito era muito grande. Somente aquela unha era pintada de preto, e estranhamente tinha algo escrito. Eu tentei ler, mas quando ele percebeu o que eu estava fazendo, escondeu a sua mão. Algum tempo se passou, e ele me chamou para um lugar mais reservado. Eu disse que haviam quartos disponíveis no estabelecimento. Mas ele disse que queria ir para sua própria casa. Eu respondi que seria bem mais caro. Disse o preço a ele, e ele nem mudou a expressão. Puxou a carteira e me pagou adiantado. Eu guardei o dinheiro e não tive como negar o pedido dele. Nos levantamos e saímos. Ele chamou um táxi e fui para a casa dele. Eu estranhei o trajeto. Saímos da cidade e pegamos uma estrada isolada. Eu questionei ele sobre aquilo. Ele me disse que morava em um sítio, e que eu não me preocupasse, pois mais tarde o taxista iria me buscar novamente. Dentro do táxi, percebi que mais à frente tinha algumas luzes. Olhei com atenção e vi que a casa que aquele homem morava ficava próxima à BR, uma distância de mais ou menos uns cinquenta metros. Chegamos na casa. Ele pagou o taxista e me chamou para entrar. A casa era muito simples e tinha poucos móveis. Nem parecia que uma pessoa morava ali, ainda mais aquele homem tão elegante. Ele me levou até o quarto e disse que eu aguardasse, e precisava resolver algo e que logo voltaria. Eu imaginei que ele tinha ido ao banheiro para se banhar, e fiquei esperando. Vários minutos se passaram e nada dele voltar. Comecei a ficar desconfiada. Eu saí do quarto e fui procurá-lo. Olhei em vários cantos daquela casa, porém não o encontrei. Ao chegar na cozinha, vi que a porta estava entreaberta. E próximo a ela havia várias roupas jogadas no chão. E reconheci sendo a do homem que me levou ali. Vendo isso, achei estranho. E comecei a ficar com medo. Logo em seguida, pude ouvir uns barulhos muito estranhos ao redor da casa. Eu fechei a porta da cozinha. Fui até a sala e tranquei a porta de lá também. Quando eu estava voltando para o quarto para pegar minhas coisas e ir embora dali, percebi que tinha algo em pé, me olhando pela veneziana da janela do corredor. Quando vi aquilo, minhas pernas fraquejaram e um medo muito grande tomou conta de mim. Aquele ser era muito alto. Tinha pelos grossos espalhados por todo seu corpo. Seu físico lembrava-o de um homem, porém sua cabeça era de um animal. Ele rosnou olhando em minha direção, mostrando suas presas. Fiquei mais apavorada quando aquele bicho apontou para baixo. Eu segui a direção de suas mãos e percebi que ele estava segurando sua genitália. Aquela mão peluda tinha a mesma unha preta pintada, idêntica à do cliente. Fiquei perturbada e desorientada. Aquele monstro deixou bem claro que queria ter relações comigo. Ele então começou a se mover em direção à porta da sala. Eu saí correndo em direção ao quarto e me tranquei lá. Eu escutei algumas batidas bem fortes e o estrondo de quando a porta foi arrombada. Eu vi que tinha uma cômoda no quarto. Então empurrei aquele imóvel atravessando na porta, para tentar impedir que aquilo entrasse. O quarto não tinha janelas e meu desespero só aumentava. Até que fui ao banheiro e percebi que tinha uma janela bem pequena. Assim que a vi, o bicho chegou na porta e começou a empurrar. Então subi na borda da janela e comecei a tentar passar por ela. Minha cabeça e braços passaram fácil. E para meu desespero, fiquei presa pelo quadril. Aquela coisa gritava e batia na porta com muita violência. E eu escutava os estalos dela rachando. Eu fiz mais força ainda para sair. Tanta força que minha roupa rasgou. Mas graças a isso consegui sair pela janela. Eu caí do lado de fora e saí correndo em direção à estrada. Pouco tempo depois, eu escutei aquilo gritar dentro do quarto. Mas eu já estava bem distante da casa. Assim que cheguei no asfalto, vi que mais à frente vinha um carro. Aquela era a minha única chance. Se aquele carro não parasse, com certeza aquilo me mataria. Ou até coisa pior. Em um misto de loucura e desespero, eu me joguei na frente do carro. O motorista freou e parou a poucos centímetros de mim. Ele saiu do carro muito irritado, me chamando de louca. Eu comecei a chorar e pedi para que saíssemos dali, onde estávamos correndo perigo. Foi aí que ouvimos um grito assustador. Ambos olhamos na direção daquele grito e vimos que aquele ser vinha muito rápido em nossa direção. Eu nem pedi permissão e pulei dentro do carro. E gritei, implorando para sairmos dali. O motorista entrou no carro e ligou, e acelerou o máximo que pude. Ainda ouvimos uma pancada bem forte na lateral do carro. E quando olhamos pelo retrovisor, aquele bicho vinha correndo atrás do carro. Ele nos perseguiu por vários metros, até que foi ficando para trás. Logo, entramos na cidade novamente. Eu pedi para aquele homem me levar onde ficava o bordel. Ele se tremia todo devido ao medo, mas atendeu ao meu pedido. Chegando no bordel, minhas amigas logo que me viram naquele estado, me levaram para um quarto, para que os outros clientes não me vissem. E perguntaram o que tinha acontecido. Eu levei algum tempo para começar a me acalmar. Então, contei tudo a elas. A maioria não acreditou. Mas quando fiquei sozinha, Sarah veio ao meu encontro. Ela me falou que alguns clientes já tinham mencionado ter visto um bicho peludo que andava pelas estradas à noite. E aqueles rumores eram bem frequentes naquela cidade. Ainda trabalhei no bordel até me formar. Nunca mais fiz atendimentos fora de lá. E, felizmente, também nunca mais vi aquele homem. Atualmente, sou enfermeira. Mas desde aquela noite, eu não fui mais a mesma. Eu desenvolvi ansiedade e depressão. E tomo medicamentos receitados por um psiquiatra. Não gosto de sair à noite. E só faço isso quando é extremamente necessário. Pois tenho certeza que aquilo ainda está por aí. Se você chegou até aqui, é porque gostou do nosso conteúdo. Então, se inscrevam no canal e deixem o like. Isso nos ajuda bastante. Porém, se você não se inscrever, cuidado. Algo pode puxar o seu pé hoje à noite, hein? Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.